Parece que você tá apertado aí, fi. Rapaz, aqui, Thiago, tem que ser que nem um pinto no ovo, tem que ficar no emprestadinho aqui, cara. E aí, Thaís, tá preparada? Bora. O que será que vai acontecer? É longe, Henrique. É longe, hein. É longe? É longe. Mas o local é top. Ah, é? Rapaz, é show de bola, Thiago. Fala, galera, eu sou o Thiago Furacão e no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial, porque vai começar, o que que vai começar? A quarta temporada do Casal Furacão. Caraca, hein. E quem que é o líder dessa temporada aqui? O pai aqui, né? É isso aí, galera. Vai começar a quarta temporada do Casal Furacão e o Henrique é o líder dessa temporada. Ele tá levando a gente pra algum lugar que ele falou que é um local top. Será que é top? É top, eu acho, hein, Thiago. Não pode deixar de surpreender a gente, né? É, a gente não sabe aonde a gente estamos indo. Ele só tá passando mais ou menos a localização pra gente ir. Espero que... Eu acredito que vai ser top. Você acredita que vai ser top? É. E só lembrando, nessa temporada está eu, o Henrique e o Thiago. Conforme a gente já avisou aí, o Hélito começou a fazer um curso e ele não vai participar mais do canal. É isso aí. E também pra essa temporada, depois a gente vai buscar o Cauêzinho, que o Cauêzinho também vai participar dessa temporada junto com a gente. Isso, isso mesmo. Né? Isso. E é isso aí, galera. É a quarta temporada do Casal Furacão. Estamos fazendo... Nós não ia nem fazer esse ano, nesse final de ano. Ia deixar pro próximo ano, né, Thaís? Mas o pessoal pediu demais pra ter ainda esse ano. Vocês gostam dessa temporada, né? E o Henrique foi fuçando, foi fuçando, disse que achou um local top, né, torcida? Rapaz, top é pouco. Deixa chegar lá, deixa chegar lá. Mas eu não tô entendendo, Thaís. Eu não tô entendendo. Ele disse que era pra gente carregar um monte de coisa. Ele passou uma lista de umas coisas que era pra mim carregar e eu fiquei meio assustado. Ah, mas tem que andar pra parar, né, Thaís? Será que o local é muito isolado? Então, não sei. Ele falou, a gente tem que ir bem preparado. Não vai ter nada, nada, nada perto se a gente precisar. Então, ele passou uma lista enorme do que a gente precisava levar. Pra não faltar. Até remédio eu peguei, hein? Porque se der dor de cabeça, se der alguma coisa, até remédio eu levei. Porque eu tô levando porque não vai ter nem farmácia. Você falou, cara? Ah, é tudo distante, né, Thiago? Aí é melhor a gente andar prevenido, né? Nem mercado? Não. Isso, Mariel. Ai, ai, ai. E Thaís? E Thaís é longe pra caramba. Que ele falou pra gente, hein? Bora? Então, vamos lá, hein? Pegar a estrada. Partiu? Tamo junto, né? Ó, já vai descendo o dedo no like aí, ó. Você que gosta aí do casal Furacão, da equipe do Thiago Furacão, já desce o dedo no like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito, ajuda a compartilhar os vídeos aí com os amigos, pro canal crescer cada vez mais. Porque, cara, essa temporada promete, vai ser muito, muito top. E ó, já vou deixar avisado vocês, hein? Se preparem, que eu vou trollar vocês. Ah, não. Se preparem, hein, Henrique? Mas aí vai ter também troco, né? Vai ter? Vai ter troco, ué. Não, isso não. Isso eu não aceito. E ó, galera, estamos saindo aqui da nossa cidade onde a gente mora. E vamos pegar a estrada, porque, cara, o Henrique falou que é longe pra caramba. Então, bora. Partiu? Tamo lá. Partiu. Será que tem alguma coisa, Henrique? Ah, tem que ter, né, que ela não aguenta mais a barriga aqui, tá? Ah lá, Thaís foi lá ver. Parece que tem, hein? A cara dela, pelo jeito, ela não gostou muito, não. Não, não diga nenhum isso, hein? Tem alguma coisa? Tem bastante opção. Tem salgado frito, salgado assado e pãozinho de queijo. É, mas o... O jeito que o Henrique come é só um pão de queijo, Henrique. Não, não. Tá longe ainda, filho. Pô, tu tá longe ainda, né? Ah, tá... Deixa eu olhar aqui. Tá perto. Tá perto? Tem um riozão ali, hein, cara? Tem um riozão. É o Rio São Francisco, né? São Francisco. Galera, paramos aqui, porque, cara, bateu aquela fome, filho. Bateu aquela fome de, ó, tem que comer alguma coisa. Porque o Henrique, filho, falou que era mais perto, eu achei que era mais perto. Faz duas horas já que ele tá andando aí. Suspense? É, tem. Eu só espero que você me surpreenda. Não, isso vai ficar doido. Será? Isso vai ficar na história, rapaz. Tem piscina, né? Piscina? Rapaz, piscina é topo, irmão. Ah, moleque. Logo duas. Vamos ver, eu só espero que ele me surpreenda. Bora agora tomar aquele cafezão, porque tô com fome, hein, cara? Bora. Olha aqui, ó. Hamburgão. E você? Pão de queijo, mas eu vou ajudar você depois. Ah, você vai ajudar eu? Pegou o cafezinho, eu peguei uma coca pra mim, né? O Henrique vai trazer ali. Vamos ver o que ele vai pegar pra ele. Olha o Lisbelo lá. Ah, história desse cara, velho. Ele fica botando apelido no cara. O que você pegou pra você aí, ó? Espirra? Foi, eu peguei... Ah, você vai no maior, né? Não, não é questão do maior, né, Tiago? É questão dele... É maior, mas pra encher a barriga mais um pouco, né, velho. Ah, eu quero ver... Corta um pedacinho pra mim. Um pedacinho? Aqui é assim, não, um pedacinho só. Um pedacinho aqui é assim. Um pedacinho aqui é assim. Eu quero ver o que você vai preparar de almoço pra mais lá, fi. Ah, não se preocupe não, rapaz. Já tá no fogo já. Ah, lá. Pela longe do que tá, não vai chegar pra janta. Vai chegar pra janta, né? Ó, o cara pegou uma espirra. Bora comer, né, fi? Porque ainda temos viagem pra seguir ainda. A temporada é sua, você não vai pagar? Não, pode deixar. Deixa o Thiago pagando? Ah, mas... É o pique lá que ele ficou que passar pra mim. Tu tem que pagar, cara? Vou pagar, vou pagar. Na próxima, na próxima. O rastro você vai pagar? Ah, pode deixar lá. Ô, tá aí mais lá, o aluguel lá. Foi caro, aluguel o quê, meu? A temporada dele eu paguei? Não, foi um combinado. Foi porque eu saí, porque ele comeu primeiro, não fez uma aposta, né? Aham. Aí ele acabou primeiro, aí ele tem que pagar, ué. Como é que é a aposta que é essa que eu não sei? Assim, eu disse, ó, vamos lá. Quem pegar o lanche primeiro, e comer primeiro, não vai pagar. Mas deixa que era o contrário. Você comeu, você que deve dar o que pagar, ué. Ah, cara safada. Vamos bem bolado, né? Bora seguir viagem? Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. É, parece que pegamos uma estrada de chão agora. Tá sério, Henrique, isso? Tá, tá. É em sítio mesmo? É em sítio? Estamos chegando, estamos chegando. Você vai parar a surpresa enorme. Gente, o que eu achei massa é que tem um rio lá, ó. Editor, aproxima um zoom aí, ó. Olha o tamanho do rio. Então, pelo jeito aqui nós estamos indo, é verano o rio, hein? Será? A água já tem, né? A água já tem. A água já tem? Tem, achei. Tá chegando. Então vai por aqui, então vai por aqui. Se água já tem, é por aqui. É, eu tô vendo umas casas ali, ó, mas tem bastante casa aqui, ó. Hum, estamos chegando, hein? Bora, filho, quero conhecer logo aonde vai ser a quarta temporada, hein? Estou animado. Estamos chegando, estamos chegando. É, chegamos e não chegamos, né? Como assim chegamos e não chegamos? Ai, ai, ai. É porque aí chegamos só no primeiro local, aí nós temos que se destacar pra nós ir, ó. Lá, ó, tá vendo aquela mata lá? Aquela ilha? É, detrás dela lá, da mata lá. Aí sim, nós chegamos de vez. Ué, mas o que que... Não, mas pera, nós temos que ir lá, lá? É sim, ó. É uma ilha? É. E como que não vai? Como que não vai? Ah, rapaz, tá tudo, ó, esquematizado aqui. Sempre tem um plano, né, Piato? E eu tenho o meu. Então tá tudo planejado? Tá tudo planejado, vamos. Vai vir uma balsa aqui, nós vai colocar o carro e vai levar nós lá? Balsa? Não, nós não vamos chegar pra lá de carro não, parceiro. Por quê? Nós vai do quê? Ah, tem um barco aí, né? Você acha? Tem um barco, ué. E nós vai carregar todas as coisas que nós trouxemos, carvão, carne, tudo. No barco? Tudo, nem que dê duas, três viagens, mas nós temos que levar tudo, ué. Bom, pelo menos o barqueiro vai vir buscar a gente, a gente nem que ele... Bom, o barqueiro leva nós, né? E cadê esse barco? Ele vai vir? Barqueiro? Você marcou com ele o horário? Ele vai só chegar aqui e deixar o barco em nós que vai conduzir ele, ué. Mas tem bastante combustível, né? Porque eu sei dirigir o barco, hein, carvão. Ah, os combustíveis aqui, ó. Ah, pronto. Remo? Não. Cadê esse barco, Henrique? Vai chegar, Thaís, vai chegar. Vai chegar. Galera do céu. Já começou bem, hein, já começou bem, Henrique. Já começou bem, eu achei que tem rapaziota, ó. E aqui, ó, eu escolhi esse local aqui porque lembra muito lá, né, a minha cidade, lá, a minha terra, porque tem o Rio São Francisco, né? Então aqui, sei lá do Ceará? Não, Alagoas. Eu quero ver a piscina. Bom, galera, vamos esperar esse barqueiro chegar, então, pra gente poder ir. Só que é o seguinte, né, tem que arrumar um lugar pra deixar o carro. Então. Você pensou nisso também ou raciocina tudo? Mas o carro ninguém mexe, não, até. Deixar do outro lado, aqui na ilha, aqui, e nós ir pra uma ilha. Vamos ir pra lá, é. Ah, pronto. Bom. Bom, galera, vamos esperar esse barqueiro chegar aqui, pra gente conhecer a nova temporada do casal Furacão. Espero que o Henrique nos surpreenda. Não gostei muito desse negócio de nós, vai ter que ir. É, rapaz. Yeah. E aí Legenda Adriana Zanotto